Deixa eu contar que vocês perguntaram quem vai fazer o quartinho do Gabi. Vocês sabem que o quarto dele é exclusivo, todo separado, né, da nossa obra. O Rafa vai colocar os revestimentos da parte do banheiro. E a equipe da Grão de Gente vai arrasar, como sempre. E quem vai fazer o quartinho do Gabi é Grão de Gente. E a equipe da Grão de Gente vai arrasar, como sempre. E a equipe da Grão de Gente vai arrasar, como sempre. E a equipe da Grão de Gente vai arrasar, como sempre. E a equipe da Grão de Gente vai arrasar. Chegamos em Araras, graças a Deus. Já estamos aqui deitadinhos, vendo TV, descansando. Está um tempo lindo. Está um tempo lindo. E aí vai ter sol, vai ter... Agora à noite vai ter sol? Biquíni. A gente vai aproveitar esse final de semana por aqui no interior. Coisa boa. Está pronto! Só que eu esqueci meu computador. Como é que eu vou subir? Dá pra subir pelo celular, né? Bom, tem que subir segunda-feira. Não, eu tenho ele aqui no celular. Dá pra subir. Deve dar, deve dar. Então, domingo temos vídeo novo no YouTube. Gente, eu tenho duas novidades pra vocês. O vídeo do YouTube dos primeiros socorros com o bebê... Não é primeiros socorros, né, amor? É como que é? Os primeiros cuidados com o bebê. Sim. A aula, né? Pode começar, amor? Bora, então. Não pode ajudar, tá? Não pode ajudar. E, ó, olhando pra mim... Olhando pra você. Não é pra olhar pra você. Se não, o bebê é cara. Não, mas é... Ah! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Olha isso, gente... Peixe? Mentira! É meio de frango com chimene. Meu Deus, gente, olha isso! E é saudável, não é, João? É muito saudável. E agora, João? Agora é só comer. Mentira, depois que o Gabriel nascer, eu vou muito voltar a fazer dança. Ai, meu Deus, eu fico muito doida. Eu acho muito lindo. Eu preciso dançar assim. Vocês precisam me forçar, hein? Ficar me cobrando. Vai, Flávia! Vai, Flávia! Você não vai fazer? Você prometeu. Cadê? Olha isso. Ó, gente! Ó! Só tenho olhos para a dica, pai, olha. Arrasta pra ver inteiro aqui, ó. Ó! Parou, amor. Olha, amor. Ai, 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 ai. O que será? Mãozinha ou pezinho? Que legal, cara! Você filmou? Eu vim aqui porque eu quero agradecer muito o Felipe. O Felipe tem muito a noção de como treinar, sabe? Não é só um personal que vai lá e te passa o treino e acabou. Ele vê exatamente o que você necessita no seu corpo e faz o treino específico pra você, personalizado. Obrigado, Fê, por toda a força desses, todos esses dias que você vem me acompanhando nesses desafios, né? Já é a terceira etapa do desafio e você tá aí firme e forte, me passando cada vez mais um treino mais difícil, né? Mas que eu tô conseguindo fazer, então eu tô evoluindo junto com os seus treinos e quem precisar fazer um treino específico pro seu corpo e ver resultado rápido é com o Felipe. Gente, eu tava olhando aqui, ó, olha aquilo ali, ó, tem um monte de tapete, ali no meio tem um cubo mágico gigante. Nossa, quem consegue montar aquele ali? Olha isso, só porque eu tô de regime, tô na minha dieta, o Breno lá do Vapiano mandou pra nós croissants, croissant tradicional, croissant recheado de Nutella, croissant recheado de chocolate. Olha isso, vontade não falta. Esse agasalho nesse frio fará muito sucesso, olha o elefantinho vermelho, eu gosto muito dessa cor e gosto muito de agasalho, inclusive a Sabrina ganhou um, o Gabriel ganhou um, a Flávia ganhou um, adorei. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Filho, seu pai pôs a luz, tá bom? Põe a luz, ele para Põe a luz, tá bom? 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 Gente, eu parei aqui Porque tem uma arara azul aqui no condomínio E ela vem pertinho das pessoas As pessoas dão alpiste Comidinha assim Cenoura E arara azul vem pertinho Você sabe que o arara azul é um animal que, se eu não me engano, tá quase em extinção, é raro E tem uma que é muito grande, muito grande mesmo, é um papagaio grandão assim Deixa eu encontrar de novo, eu vou mostrar pra mim, eu vou mostrar pra mim, eu vou mostrar pra mim, amor, meu pai te deu essa caneca aqui, ó Ele falou assim, só pode usar o Marcelo ou quem manda nele Do you remember, girl, what we had? I was your first and still cool with your dad Even 30 minutos later than the time that was marked Take a nice and tasteful gift for your host Flowers or a bottle of wine Or a box of chocolates are always a safe bet Before you eat, it's common to say Bon appetit Most fruits in Brazil are eaten with a fork and a knife Even fruit Also, be prepared for lengthy meals Gente, a gente vem pra Araras e o pai do mar faz cada coisa Esse aqui é de frango com chimêndi O que que é isso, João? É cenourinha, você tem aí azeitona verde, milho E esse aqui é uma massinha folhada? É uma massa folhada Hum, que delícia Gente, tô com esse filtrinho aqui que a maquiagem já tá toda amassada Eu vim dormindo no carro e são umas duas horas e pouquinho de viagem É um pouquinho longe E o cabelo eu vou lavar agora e ele salva a vida Mas não é isso que eu vim falar pra vocês Eu vou falar de uma coisa mega especial que eu acho que vocês vão gostar Tô mostrando bastante minha alimentação pra vocês, né? Então, eu não tô deixando de comer as coisas que eu gosto Eu tô maneirando Mas tô treinando bastante E se tem uma coisa que eu incluí na minha rotina Foi a castanha de caju A castanha de caju, ela é riquíssima em antioxidante Ela é gostosa E o meu nutri falou que eu posso comer como lanche da tarde Eu como um punhado de castanha todos os dias E eu uso muito como receitinha Vocês viram que eu fiz a pasta de castanha de caju pra pôr no cookie Enfim, ela é mil em um E eu uso a da flor do caju Essa aqui, ó Olha isso Eu trouxe esse pacote cheio E ele já tá na metade O pessoal todo amou aqui O João que é chefe gostou Ela é muito gostosa Essa castanha aqui, ela vem lá de Fortaleza Ela é mega fresquinha Olha, tem desses três tipos Natural, frita sem sal e frita com sal Eu geralmente como a natural Mas essa frita com sal é muito maravilhosa E aí, gente, eles inauguraram o site hoje Olha que legal o site Muita coisa que vai chegar em breve Rapadura, cajuína, doce de caju E aí, olha a castanha Essa aqui é a que eu tô comendo hoje Castanha de caju com sal E por conta que eles inauguraram o site hoje Já tem promoção Vai durar por dez dias essa promoção Então arrasta pra cima Já garante a sua E eu ainda vou deixar um WhatsApp aqui na tela pra vocês Que é da equipe da Flor do Caju Quem for de São Paulo Quiser chamar eles pelo WhatsApp Também pode Aproveita, gente Eu uso E eu abuso E eu amo Gente, eu usei o computador do Marcelo Pra mostrar o site pra vocês Olha o que ele colocou no Instagram dele Eu juro por Deus Que meu palhaço não existe igual não Muito bom Tchau